Contra o Mogi Vamos lá? Aí Corinthians e Mogi pra você E o Rizek queria chamar atenção pro gol Mas a gente vai fazer um suspense O Rizek, antes de chamar atenção Pro gol do Jadson Primeiro é intervenção da defesa do Corinthians O Castro tem sido mantido, né? No time que joga o campeonato Paulista não tem porque poupar o goleiro A exigência física é menor Você já viu ali passando Paulista não tem porque poupar o goleiro A exigência física é menor Você já viu ali passando o Wagner Love Os jogadores que o Tite também vai testando Foi ele que deu essa cabeçada na trave, né? Foi A tradição, cobrança do Jadson, tem desvio É o Love Ele jogou o primeiro tempo Depois ele foi substituído pelo Danilo Aí já são imagens do segundo tempo Quando o Jadson faz esse golaço O golaço tem um detalhe desse gol Que a gente vai contar mais tarde Mas a entrada do Danilo foi fundamental Você vai falar, poxa, tirou o atacante Colocou o meio, o time melhor Fica mais ofensivo, melhorou O Corinthians ficou com um desenho bem melhor Muito mais arranjado E o Danilo, impressionante, né? Está em dificuldade, chama o Danilo Ele entrou, deu tranquilidade ao time O jogo virou No primeiro tempo, foi duro para o Corinthians Aí no segundo, o Corinthians realmente dominou a partida A entrada do Danilo foi fundamental no segundo tempo E o Danilo na Libertador Ele jogou de centroavante, né? No lugar do Guerreiro Que tomou o cartão vermelho no primeiro jogo Ainda antes da fase de grupos E foi suspenso por três partidas É que hoje o Tite começou escalando quatro atacantes Um de lateral esquerdo, que é o Mendoza Não tem mais lateral esquerdo para escalar Com o Fábio Santos machucado no Campeonato Paulista O Fábio Santos vai ser operado, né? Vai ser operado O Malcom O Wagner Love e o Guerreiro No segundo tempo entrou o Luciano E fez esse gol E fez esse bonito gol também Mas começou jogando com três atacantes no ataque Um quarto atacante na lateral E terminou jogando de forma completamente diferente O Tite está rodando bem o elenco no Campeonato Paulista, né? O Guerreiro está suspenso na Libertadores O Guerreiro fez falta aí O zagueiro reclamou de falta Que estava sendo puxado pela camisa Era uma disputa de bola para um segundo Ele segura, ele segura Mas o zagueiro tem que continuar a jogada Ele para que ele não falta Parou para reclamar com o juiz, né? Exato Veio que saiu da jogada nessa reclamação E com esse gol o Guerreiro se torna o estrangeiro Que mais gol já marcou com a camisa do Corinthians Ao lado do Teves Vai passar o Teves, né? No momento ele está empatado contra... E acho até que na história do Corinthians O Guerreiro já passou o Teves Em termos de importância? Ele já é mais importante que o Teves na história do Corinthians É, porque o Teves tem uma história... É... O Teves é um meteorólogo Uma boa história no futebol Mas não construída no Corinthians A passagem do Teves O Guerreiro em 2005, o meteorólogo Mas o Guerreiro tem uma consistência lá O gol de títulos de campeonato mundial Só isso aí já